Saudações a todos, meu nome é Jezrel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos mostrar um caso de adenocarcinoma do sigmoide. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen total com contraste oral e venoso. Estamos aqui numa fase portal. Temos várias alterações nessa tomografia. Temos aqui no lobo direito uma lesão hipodensa nodular focal mal delimitada, que era uma metástase do carcinoma de sigmoide. Na adrenal direita, nós temos esse pequeno nódulo bem delimitado oval, que era um adenoma da adrenal, um incidentaloma. No rim direito, nós temos essa retração do parênquima, que era uma cicatriz de pielonefrite, uma sequela de pielonefrite crônica. Esse pequeno cisto renal à esquerda. E a gente descendo, veja aqui o sigmoide, o colo descendente aqui, e veja o sigmoide, aqui nessa região do sigmoide, veja que ele faz uma... Veja que ele faz um espessamento, existe um espessamento na parede do sigmoide, um espessamento circunferencial, anular, na parede do sigmoide, que apresentou realce pelo contraste. E aqui ele fica normal novamente, aqui o reto. Aqui a reconstrução coronal da fase excretora, veja os rins excretando, veja ali a sequela da pielonefrite, praticamente quase não tem mais córtex, e o cálice renal está dilatado naquela região. Aqui o pequeno cisto simples do rim esquerdo. Aqui o reto, vamos seguindo. Aqui você vê, então, o espessamento da parede do sigmoide, um segmento do sigmoide. E veja que há essa especulação, especulação na superfície da serosa e do sigmoide. Isso é um sinal que pode estar acontecendo extensão do tumor para a gordura pericólica. E esses pontinhos são linfonodos regionais aumentados, veja só. Então, pode significar metástases, ok? Nesse caso, a patologia mostrou tratar-se aí de um adenocarcinoma de sigmoide. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.